Opa, Ricardo Sander aqui, do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba e do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho mais pra você sobre o método Suzuki, sobre a metodologia Suzuki, sobre a filosofia Suzuki, ok? Bom, o método Suzuki foi criado por um japonês chamado Shinichi Suzuki, tá bom? Mais ou menos lá, pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, certo? O método utiliza da educação musical para poder enriquecer a vida e melhorar a vida dos alunos, ok? Então, o Suzuki pensou, e chamavam esse método no começo, de o método da língua materna. Por quê? Se ensina a criança a tocar um instrumento da mesma maneira como ela aprende a sua língua mãe. Então, por exemplo, o Suzuki percebeu que naquela época ele pensou assim, ele falou Poxa, as crianças do Japão sabem falar japonês, as dos Estados Unidos sabem falar inglês, as do Brasil sabem falar português. E crianças com 3, 4 anos de idade já falam bem, já tem um vocabulário naquela época de 3 mil palavras. Então, como que essas crianças conseguem aprender a falar um idioma? Por exemplo, lá em tal lugar do Japão, que tem um dialeto tão difícil, e às vezes os adultos de outro lugar não conseguem falar. Como que elas sabem falar aquilo? Então, ele percebeu que era como que elas aprendiam a falar. Imitando, né? Então, primeiro, ela estava num ambiente onde todo mundo falava aquela língua, ela ficava escutando aquilo desde que ela nascia, né? E até antes de nascer, hoje tem estudos que comprovam que a criança já escuta dentro da barriga da mãe, né? E então, depois de um certo tempo, essa criança começava a ser estimulada, né? Então, a gente começa a fazer o que com a criança pequena? Fala mamãe, 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 e a gente estimula ela. E aí, quando ela fala mamã, o que a gente faz? Festa pra ela, né? Então, a gente faz festa. E aí, como a gente acha engraçado, a gente acha bonito, a gente faz festa pra criança, o que ela faz? Ela repete. E conforme ela vai repetindo, a gente vai corrigindo, e aí ela vai aprendendo, então, a falar. Então, ele se baseou nisso, tá bom? E aí, o que acontece? Ele criou uma metodologia, né? Então, se você pegar o livro Suzuki, ele tem uma ordem das músicas, tá? Pra que aconteça aquilo, pra que a criança desenvolva habilidades pra poder tocar o instrumento, né? E com tudo isso, ela vai desenvolver outras habilidades, como concentração, disciplina, autoconfiança. Depois, em outros vídeos, vou falar mais detalhadamente sobre isso, tá? Mas, é basicamente isso aí, como ele pensou, como ele começou a criar o método Suzuki. E o Suzuki passou anos provando, né? Que o talento é inato. Então, hoje a gente vê muito as pessoas falarem assim, Ah, essa criança é talentosa, né? E o que é o talento inato? Quer dizer que você não nasce com aquilo, você desenvolve, ok? Então, esse é um grande erro de muitas pessoas acharem, né? Às vezes, a gente põe vídeos de alunos pequenos tocando muito bem, tocando violino, tocando piano, né? E aí, as crianças, as pessoas já vêm e comentam assim, embaixo dos vídeos, Que talento! Que talentoso, né? E, na verdade, se aquela criança, aquele pai, aquele professor, não tivesse se dedicado muito, o professor em aprender as técnicas, O pai, em trazer o aluno, a criança em treinar e desenvolver todo aquele talento, Ele não estaria tocando daquele jeito, né? Então, assim, as pessoas acham que aquilo cai do céu. Porque é mais fácil a gente pensar também, né? Que, ah, essa pessoa tem um talento pra isso, né? E aí, eu não tenho. Então, é mais fácil que assim, eu não preciso ir lá e me esforçar pra fazer aquilo, né? É mais fácil eu falar que essa pessoa tem o talento pra aquilo ali, tá? Então, assim, um dos pontos que a gente acredita na filosofia Suzuki é Que o talento é inato, tá bom? E eu até acredito, pode até existir o talento, né? O dom, mas isso é 1%. Se você, ah, nasceu com o dom de tocar violino, ok? Se você não se esforçar, se você não comprar um violino, Procurar um bom professor e estudar por horas, né? Você não vai se... você não vai tocar bem, tá bom? Então, não adianta. O talento se desenvolve com a prática. Conhecimento, né? Vezes a prática, várias vezes, vai se dar, né? Nesse talento aí que a gente fala. Então, é um método que, às vezes, as pessoas pensam que é só pra crianças pequenas, né? Porque ele inventou pra utilizar dessa maneira. Ele não quis utilizar o método e a metodologia Suzuki Com alunos que já tocavam através da metodologia tradicional, quando ele inventou. Ele queria começar do zero, as crianças pequenas, tá bom? Então, é um método que funciona pra violino, pra crianças a partir de 3 anos de idade, ok? Então, assim, depois em outros vídeos que eu vou postar aqui, Eu vou falar mais sobre todo esse processo, sobre como é feito. Então, você fica ligado aqui, sempre que eu vou estar postando vídeos falando sobre esse assunto, tá bom? Mas, é um método, né? É uma metodologia, é uma técnica. Então, isso funciona, tanto pra crianças, quanto pra jovens, adolescentes e pra adultos também. Então, nós não temos aqui, no Centro Suzuki em Dayatuba, Nós não temos o objetivo de formar músicos profissionais. Não, nós não somos uma escola de formar músicos profissionais, tá? Nós temos outros objetivos em primeiro lugar, tá? Que são o quê? Desenvolver as habilidades. Os nossos alunos, nós queremos que eles desenvolvam disciplina, concentração, autoconfiança, Que trabalhem a criatividade, né? O trabalho em equipe. Todas essas habilidades, a gente quer que eles desenvolvam aqui em primeiro lugar. Porque isso daí, essas crianças vão levar pro resto da vida delas. Se elas quiserem ser músicos profissionais, musicistas profissionais, elas poderão. Porque nós ensinamos também a técnica do violino. Também se ensina muito bem o instrumento aqui, né? Através dessa metodologia. Mas não temos o objetivo principal de formar músicos profissionais. Em primeiro lugar aqui, é primeiro caráter, depois a música. Se você se interessa por esse assunto, se você quer saber mais sobre a metodologia Suzuki, Sobre a filosofia Suzuki, eu vou postar vários vídeos aqui, falando sobre os pontos da filosofia Suzuki, Sobre como a gente trabalha as coisas aqui com os nossos alunos, Sobre como é o Centro Suzuki em Dayatuba, enfim, várias coisas. Se você quer receber esses vídeos, esteja sempre aqui, né? Onde você está vendo esse vídeo, se é no Instagram, se é no YouTube, se é no Facebook, tá bom? Esteja sempre por aqui, que a gente vai estar postando esses vídeos com regularidade, ok? Nós vamos postar alguns vídeos durante a semana e você vai assistindo, você vai entender melhor como funciona a metodologia Suzuki, como funciona o método Suzuki, ok? Se você já toca violino e quer saber mais dicas de violino, então eu tenho o meu canal no YouTube, que é o Dicas para Violinistas. Procura lá no YouTube Dicas para Violinistas ou talvez aqui em algum lugar dessa página que você está assistindo tem algum link que possa te levar para lá, ok? Então se você gostou, deixa o seu curtir, o seu like aqui no vídeo, tá bom? E compartilha com outras pessoas que podem se usar desse conteúdo, aprender mais com esse conteúdo desses vídeos aqui, ok? Compartilha e leva esse conteúdo para mais pessoas que possam se interessar, ok? E por mais esses dias, vamos postando mais vídeos falando sobre método Suzuki, filosofia Suzuki e tudo mais. Obrigado e até mais!